Até o final do ano, hein? O INSS pretende concluir um pente fino na concessão de aposentadorias por invalidez e de auxílio-doença. Importante! Até agora, mais de 13 mil pessoas já perderam o benefício aqui no Estado. E aí? Tem muita gente questionando. Dá uma olhada. Em 1998, a dona Marlene teve um acidente vascular cerebral, o conhecido AVC. Ficou com sequelas no lado direito do corpo e dificuldade para se comunicar. Depois é tudo! Sem condições de saúde, saiu do trabalho e entrou para a perícia do INSS. Recebeu auxílio-doença durante dois anos e depois foi aposentada por invalidez. Ela está entre os segurados convocados pelo governo federal para a revisão do benefício. Na Previdência Social, o marido foi impedido de acompanhar a perícia da dona Marlene. A gente sabe que ela tem muita dificuldade para se expressar e eu passei isso para a segurança, informando que ela tem realmente dificuldade, que ela fala muito pouco. Para a surpresa do casal, dona Marlene, que está com 52 anos, teve a aposentadoria por invalidez cancelada. Nos pegou de surpresa, sim, porque apesar de ser pouco, mas faz falta. Conforme a médica da dona Marlene, o quadro clínico dela é irreversível. Ela não vai melhorar mais do que isto. Então a gente sabe que aí é o ponto em que ela estabilizou da doença. Então a gente não pode ter situações em que isso possa se agravar. O advogado da família entrou com o recurso administrativo junto à Previdência Social e solicitou acesso ao laudo da perícia. Ainda não tivemos acesso. Já foi feito o pedido de requerimento para ser apresentado, para a gente até juntar e apresentar e contrapor com os laudos, tantos laudos particulares que a dona Marlene tem ao longo desses últimos 20 anos. Outros beneficiários que recebem auxílio-doença ou foram aposentados por invalidez estão na mesma situação da dona Marlene. O governo federal anunciou a revisão no pagamento dos benefícios em 2016. Somente em Santa Catarina, até o começo deste ano, mais de 13 mil pagamentos foram cancelados. A meta da Previdência Social é concluir ainda este ano o pente fino no cadastro de 1 milhão e 200 mil beneficiários. Quem teve o benefício cessado tem o direito de recorrer da decisão do INSS. Quem passou por uma perícia do INSS e teve seu benefício cessado tem a opção de entrar com recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social em até 30 dias. E com este recurso ele passará por uma nova perícia com um perito diferente do que o analisou na primeira vez. Outro caminho é a justiça. Ele tem a opção de procurar um advogado de sua confiança e entrar com uma ação judicial, onde ele terá também uma perícia com um perito nomeado pelo juiz, totalmente separado, sem nenhum vínculo com o INSS ou com as partes, que analisará todos os seus documentos médicos e o seu caso de saúde. Em Florianópolis, a Justiça Federal tem atendido a demanda em média num prazo de 45 dias. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que as perícias seguem todos os requisitos técnicos fundamentados na literatura científica, no Código de Ética Médico e do Servidor Público Federal. E só os casos nos quais o perito avalia que o segurado recuperou a capacidade para o trabalho é que o benefício passa a ser cancelado. O governo diz ainda que a revisão no auxílio-doença precisa ser feita a cada seis meses e na aposentadoria, num intervalo de dois anos.